Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos que vamos pra mais uma parte aqui da nossa série de Resident Evil 0. Vamos saindo aqui, né, de onde nós paramos. E agora a gente vai tá vindo aqui pra resolver esse puzzlezinho aqui das estátuas de animais. Porque a gente vai tá abrindo uma grade ali com ela. Ops, deixa eu pegar essa munição aqui com a Rebeca. Aproveitar, né. E agora sim, eu vou voltar com o Billy porque nós vamos precisar dele, na verdade, do isqueiro dele, né. Bom, a gente tem que acender essa tochinha, acho que é uma tocha, sei lá como é que fala. De cada animal que tem aqui nessa vasilhinha com o isqueiro do Billy. E vamos tá começando aqui então, vamos acender primeiro o do veado. Que é o primeiro animal que a gente tem que acender. O segundo animal que a gente vai ter que acender é o lobo, que ele tá bem aqui. Vamos ver se eu consigo localizar o certinho, conseguir. Beleza, agora a gente vem aqui do lado já pro cavalo. Vamos acender aqui a tochinha do cavalo. Beleza, agora voltando pra cá a gente vai no tigre. Que é o próximo. Errei. Sabia que tá meio torto, cara. Deixa eu arrumar aqui. Agora vai. Aí, beleza. E beleza, agora do lado do tigre aqui já tem a nossa cobra, que vai ser a próxima. Vamos lá, cobrinha. E por último aqui a ave, né, que tá bem aqui na parte de cá. Então bora acender aqui. Acho que tá torto, hein, cara. Ah, deu. Beleza. Beleza, seguindo essa ordem aí, a gente consegue abrir essa grade aqui. Então vamos tá entrando nela pra pegar uns itens. Na verdade, um item muito importante que vai ter aqui. Bem nessa salinha aqui, que vai ser o qual a gente vai tá indo atrás. São três deles, né. Dele. Ok, entramos aqui. Eu acho que tem zumbi aqui dentro, eu tenho certeza. Vou pegar essa garrafa aqui, acho que eu tenho bastante espaço. Deixa eu ver se tem zumbi aqui, cara. Ah, não tem não. Nem lembrava mais. Beleza, vamos pegar aqui então esse item aqui na lareira. Vai ser a nossa primeira lápide. São três lápides com os lemas da Umbrella, então a gente tem que pegar os três. Esse primeiro aqui é o da... Eu nem li direito, acho que é o da... Obediência, gente? Eu nem vi. Sei lá. Eu sei que é obediência, união e disciplina, né. Vamos pra outra porta aqui. Tá aberta também. E eu vou trocar essa arma do Billy. Não vou gastar minha shot ganha esses zumbos aqui, não. A Rebeca tá ofensiva, beleza. Vamos matar ele. Ai, caraca. Aí sim, hein, Rebeca. Um headshot. Tá, matamos o zumbi aqui e agora vamos pegar esse papel que tá aqui. Rapidão. Não sei se tem item bom aqui, hein. Nem lembro mais. Na verdade, parece que não tem nada. Bom, beleza. Bora sair daqui então, né. Vamos prosseguir. Beleza, agora a gente vai tá vindo pra cá, voltando, na verdade. Pra tá entrando nessa porta aqui, do lado daquela salinha que a gente saiu. Vamos entrar nela aqui. Bom, vamos lá. Vamos descer aqui a escada, tomar cuidado que tem umas aranhas aqui embaixo. Tentar desviar delas, entrar nessa primeira portinha aqui. E aqui vai ter dois bichinhos pra gente tá matando. Deixa eu só ver uma coisa. Na verdade, eu queria tá com uma outra arma aqui, mas ela tá lá atrás, não peguei ela. Então, a gente vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver como é que a Rebeca tá. Beleza. Vamos matar esses bichinhos aqui, né. Tentar não levar dano aqui é meio complicado. Morreu? Ah, beleza. Morreram os dois. Vamos pegar essa chave aqui, porque... Acho que eu não peguei, né. O Billy deve estar com o inventário cheio. Vamos pegar com a Rebeca então e vamos voltar. Vamos sair daqui. Nessa salinha, acho que é só isso mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha pra cá. Aqui tem um buracão, deixa eu ver. É, só isso mesmo. Vambora. Vamos lá. Agora entrar nessa porta maior. Nossa, que aranha peluda. Aí, aí. Vamos agora tá vindo pra cá. Ih, tem bastante item pra gente pegar aqui em cima. Vamos primeiramente subir essa escada aqui. Pra aproveitar que eu tô com a Rebeca aqui, eu vou pegar essas munições de pistola. Se eu me posicionar certinho, né. Duas munições, muito bom. E vamos aproveitar e também abrir agora logo esse armário aqui com aquela chavinha que nós pegamos ali embaixo na outra sala. Então vamos lá. Usar aqui esse item que a gente vai tá pegando aqui dentro é muito importante, muito bom pra gente. Vai tá ajudando bastante. Pega aí, Rebeca. Beleza. Vamos já tá examinando ele. A gente precisa examinar ele. E só de apertar aqui, a gente já vai ver que tem uma numeração ali embaixo, que é o código 385. Então vamos posicionar certinho aqui e colocar o código. 385. Bem tranquilo, vamos abrir e pegar esse item aí de dentro. A gente vai tá melhorando a nossa pistola. Aí, beleza. Vamos combinar aqui já com a arma da Rebeca. Porque eu sempre uso a pistola com ela, né. Deixo o Billy com a Shotgun. Então é isso aí. Vamos pegar aqui o resto das coisas. Pegar essa munição de Shotgun com o Billy. A gente vai tá usando ela agora. Porque vai ter uns bichinhos chatos ali embaixo. E eu vou ter que usar a Shotgun. Na verdade, o ideal seria aquela outra arma lá. Com aquela... Com aquela lança-granada, né. Com a munição de ácido. Mas... Vou deixar a Rebeca aqui em cima. Vamos de Shotgun mesmo. Vou descer com o Billy. Pra ver como é que tá aqui o esquema. Deixa eu só recarregar aqui a minha arma. E vou deixar a Rebeca em cima. Vou tá deixando com ela também. Que item. E vou deixar essa garrafa aqui em cima também, cara. Quase não usa essa garrafa mesmo. Então vambora. Uma sim. Vamos lá, Billy. Aqui embaixo a gente vai tá pegando dois itens. Vou ficar do lado de cá. Onde tem essa munição. Muito bom se eu tivesse com a arma dela. Mas não, não estou. Infelizmente. Então vamos lá. Eu vou apertar somente o primeiro botão aqui, tá gente. Apertando ele duas vezes. E já é o suficiente pra gente tá chegando naquele botãozinho vermelho. Então vamos pegar a munição aqui. E agora eu vou vir pra cá. Aí eu vou ficar esperando desse lado aqui. A Rebeca apertar mais uma vez o botão. O mesmo botão. E pronto. Agora vamos lá. Agora eu vou ter que matar os bichos aqui. Duro que a gente fica bem perto dele, cara. Não sei se vai dar tempo de atirar, hein? Olha o meu. Corre, Billy. E mais um. Caraca. São três tiros de shotgun pro bicho morrer, hein? Combinar aqui. Beleza. Consegui matar os dois aqui sem levar dano. Achei que eles iam me passar a unha, mas deu certo. Precisei dar três tiros de shotgun neles. A outra arma é mais eficiente. Acho que dois tiros já matava, mas... Beleza, vambora. Vamos chamar a Rebeca. Vamos vazar daqui. Eu peguei a munição de magna, gente. Peguei, né? Beleza, bora vazar daqui. Vambora. Vem se doida, né? Essa chave que a gente pegou vai abrir aquela porta azul. E... E é justamente, acho que, onde tá a arma que eu queria. Ai, aranha. Não, Rebeca, não atira, não. Vambora. Ah, Rebeca. Ela é sério. Foi querer mirar na... Na aranha se lascou. Eu tenho que tirar essa... Esse modo dela de ataque. Deixa eu ver se ela acabou se machucando. Ai, acabou ficando amarela. Eita, nóis, hein? Foi a minha que esqueci ali do bagulho. Mas beleza, vambora. Agora a gente vai estar voltando tudo. Eita, vambora. Bom, galera. Eu tô bem sem espaço aqui, né? Eu precisava deixar alguns itens aqui no chão. Mas esse local tá cheio. Eu já não posso deixar mais itens aqui no chão. Então eu vou prosseguir. E vou estar deixando eles na próxima salinha aqui mesmo. No próximo local. Vai estar mais perto da gente, de boa. Aí, beleza. Eu vou deixar aqui nesse corredor mesmo. Vou deixar essa munição aqui. E vou deixar também... Uma vida. Vou levar uma. Porque os dois estão... Amarelo ali, né? Meio zoado. Melhor pra garantir. Então bora entrar aqui. E a minha arma tá aqui, cara. Eu vou pegar ela. Ai, ai, ai. Vou ter que voltar lá pra deixar mais coisa no chão. Vou pegar essa arma. Na verdade... Eu vou deixar ela ali no chão. Deixar ela aqui mesmo. A lista tá doida. Tá ela aqui mesmo. Depois eu volto e pego ela. Na volta. Se der, né? Então vamos abrir essa porta aqui agora. Deixa eu pegar o Billy. Ele tá com a chave. Ai, beleza. Vamos lá. Agora aqui vai ter aquele bichinho chato lá. Aquele na forma do Marcos. Vamos estar rapidamente entrando nessa primeira porta aqui já. E só tem um item pra gente tá pegando aqui. Então eu vou tentar pegar ele bem rápido. E esse bicho vai aparecer. Já tá aqui, na verdade. Beleza. Peguei aqui. Agora vamos... Dar o fora daqui. Antes que ele tira dano da gente. Tá. Mais um aqui. Eu sempre erro essa parte aqui, gente. Mais um bichinho aqui. Vamos correndo pra porta. Deixa eu ver. Acho que tem um zumbi aqui dentro. Ah não. Eu sempre erro essa parte. Essa parte aqui é a parte do piano. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar o Billy aqui pra tocar. Porque... Errei o botão. Porque a Rebeca não sabe tocar piano. Então o Billy vai tocar o piano. Mas... É interessante. Na verdade é bom você colocar a Rebeca pra tocar piano a primeira vez. Porque você vai ganhar um troféu. Quando ela toca o piano. Então é bom deixar ela tocar uma vez, pelo menos. Mas só o Billy consegue abrir a passagem secreta, então... Toca aí, Billy. Ok. Passagem aberta. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pedir pra ele esperar. A gente vai pegar a Rebeca, né? Vamos pegar a Rebeca e deixar o Billy aqui. O Billy tem que ficar pro lado de fora, porque... Pegar essa munição de Magno aqui. Beleza. Porque ele vai abrir a porta novamente pra gente. Porque agora a gente vai pegar essa bateria. Daí ela vai se fechar. Então é essencial que o Billy fique pra fora. Tô capiando mais uma vez. E beleza. Vamos chamar o Billy, né? Vou deixar essa garrafinha pra trás mesmo. Não tem jeito. É muita coisa pra pegar. Então vamos tá... É... Prosseguindo aqui. Tomar cuidado com o bichinho aqui fora. E vamos entrar ali na última porta do corredor. É, é... Caraca, o bicho já tá... Nas minhas orelhas já. Que isso. Tudo bem. Vamos pra cá. Já tá pegando um item importante aqui. Tem zumbi aqui, tem zumbi aqui, cara. Ops, mais um headshot aí sim, hein, Rebecca. Pronto. Matamos o zumbi aqui. A arma da Rebecca ficou muito boa, né, Rebecca? Vamos lá. Vamos pegar munição. O que mais que nós temos aqui? Eu acho que eu peguei o item com o Billy, né? Então, seguinte... Vamos vir pra cá. E vamos tá usando aquele item que a gente pegou lá atrás. Pra soltar a nossa segunda lápide, que é a da obediência. Vamos pegá-la. Beleza, feito isso. Vamos embora daqui. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o meu inventário. Só tem um espaço só. E aqui agora, nessa última porta que restou pra gente. Tem bastante item bom ali dentro. Vamos ver o que eu consigo fazer. Pra poder tá levando alguma coisa boa. É isso aí. Eu vou tá pegando a munição com a Rebecca. Deixa eu ver aqui o que mais vai dar pra pegar. Eu quero levar vida, cara. Eu consigo levar vida. Tem um spray que dá pra pegar com o Billy. Pega aí, Billy. E tem duas ervas ali que eu posso juntar. Porém, eu vou ter que deixar alguma coisa. Eu não tenho nada pra deixar. Realmente, eu não tenho nada. Eu não vou deixar aquelas munições de Magno. É isso aí. Não tenho o que deixar, cara. Vamos embora assim mesmo. Vou ter que deixar a vida mesmo. Tem duas ervas aqui, ó. Dá mó dó deixar. Tem uma garrafa também. É só conversar com ela. Conversar. Pra ficar marcado aqui. No mapa. Pra mim. Quem sabe se eu precisar. Eu volto aqui, sei lá. Eu esqueci o local. Enfim. Vamos voltar agora. Vamos tá voltando lá pro hall da mansão. Da mansão não, né? Aqui do centro de informação. Então, vamos lá. Tem um bicho aqui. Tem que tomar cuidado com ele. Ai, ai. Tem quantos sois, hein, tio? Que vergonha. Já me deixou zoado aqui. Vou voltar a pegar aquela erva, cara. Ih, rapaz. Acho que a Rebeca vai ficar pra trás. O bicho tava agarrando ela lá. Bora, Rebeca. Ó, deixei a erva pra trás. Se eu tivesse, né? Condições de voltar pra pegar. Mas, enfim. Vou acabar levando mais dano ainda. Vai ser zoado. Deixa eu ver como é que eles estão aqui. Tudo com dor de barriga. Tem que tomar, né? Vamos deixar o Billy assim. Vamos prosseguir. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não. Cara, eu vou tomar esse spray. Vou deixar esse aqui com a Rebeca. Cadê a Rebeca? Passar esse aqui pra ela. Na verdade, vou pegar alguma coisa dela. Cadê ela que não veio ainda, cara? Aí. Vou pegar alguma coisa dela. Que vai ser essa daqui mesmo. E vou levar a arma. Vou andar com essa arma já. Fala sério. Querendo levar a vida. Acabei gastando as duas vidas que eu já tinha. Ai, ai, ai. Vamos embora, gente. Daí, Diogo. Como que vamos, então? A gente vai tá indo lá pra fora agora. Pra tá usando essa bateria aí. Vamos descer aqui. É bem pertinho, ainda bem. Ele tá com quem? Tá com a Rebeca, né? Então, vamos lá. Vamos vir pra cá. Colocar a bateria aqui já pra acionar o elevador ali. Ok, apertar o botão. E descer aquela caixa ali. Vai ser de extrema importância pra gente. Beleza. Eu vou pedir pro Bele ficar aqui. Porque senão ele entra na frente da caixa e me atrapalha horrores pra empurrar ela. Vamos lá. Vamos empurrar só com a Rebeca aqui. Força nos braços. Rebeca, força nas pernas. Vamos que vamos. Vou empurrar até o final. Acho que daí, Diogo. Tá bom aqui, né? Vamos agora jogar pra cá. Essa vai ser a nossa terceira e última peça, né? Que a gente precisa pra pegar. Se eu não me engano, essa daqui é da União. Já deu, hein? Acho eu que ficou um pouquinho longe, né? Vamos tentar empurrar mais um pouquinho. Pra garantir. Aí, beleza. Agora, bora subir aqui e pegar. Bora pegar aqui. Beleza. Vamos descer. Vou dar uma olhadinha aqui. E, beleza. A gente já tem aqui as três peças que a gente precisava. Pra estar abrindo aí um próximo local. Uma próxima porta. Mas eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Galera, acho que já deu um tempinho bom aí. E eu espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra mim. Compartilhar. E comentar o que vocês acharam aqui abaixo. Beleza? Muito obrigada por assistir. E até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.